Vamos agora conhecer o projeto AgroNordeste, que foi apresentado ao governador Wellington Dias nesta semana. A iniciativa tem por objetivo fomentar a agricultura familiar de acordo com o potencial de queda região do estado do Piauí. Quem traz mais informações para a gente é o repórter Zanviana. Oi Zanviana, boa tarde para você. Conta para a gente os detalhes deste projeto. Seja bem-vindo. Boa tarde Lívio, obrigado. Bom, como você bem falou, isso chega a soar bonito nos ouvidos de quem trabalha com a agricultura, as associações cooperativas, fomentar a agrofamília, a agricultura familiar de acordo com o potencial de cada região. Esse é o foco do projeto AgroNordeste, que é uma realização do Ministério da Agricultura e Pecuária, do Instituto Federal do Piauí, da Secretaria Estadual de Agricultura Familiar e da EMATER aqui no Piauí, que é o órgão que eu estou aqui neste momento. E vou conversar com o diretor aqui da EMATER, o Francisco Guedes, que vai dar mais informações para a gente. Seu Francisco, que interessante, qual é a proposta, qual é a finalidade do projeto AgroNordeste? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde Zanviana, boa tarde a todos os telespectadores da TV O Dia. Esse projeto é um projeto de iniciativa do Instituto Federal do Piauí, que vai contemplar todos os institutos federais do Nordeste, que foi aprovado pelo Ministério da Agricultura, através da Secretaria Nacional de Agricultura Familiar e Cooperativismo. E tem o EMATER como parceiro. Esse projeto tem três eixos básicos. A residência profissional agrícola, o eixo da inovação tecnológica, que é as energias renováveis e a economia de água, e o eixo do apoio à comercialização dos produtos agrícola familiar no estado do Piauí e do Nordeste, como um todo. Como é que vai se dar? Quem pode ter esse projeto? Quem pode contar com esse projeto? Eu falei inicialmente as associações, as cooperativas, e o senhor mencionou também a questão dos alunos recém-formados no Instituto Federal do Piauí. Como é que o pequeno agricultor, as associações, podem contar com esse projeto? Os editais vão ser lançados agora em janeiro. O TED, que é a transferência dos recursos, já estão no Piauí, na FADEX, na Universidade Federal do Piauí. E que o primeiro edital vai ser para os residentes agrícolas, residência profissional, para jovens recém-formados de ensino médio de técnico agropecuário e de ensino superior das áreas de agronomia, zootecnia e veterinária. E, depois da seleção, também vai ter os editais lançados para as organizações dos agricultores familiares, tanto as associações, quanto os assentamentos, quanto as cooperativas. E vamos buscar dar apoio àqueles trabalhos que eles já estão fazendo, na potencialidade de cada região, de cada território do estado do Piauí. Então, seja na ovino-capinocultura, seja na produção integrada de alimentos, seja em produtos naturais, como a agroindustrialização da cajada, umbu, seja na apicultura. Então, são os produtos mais potenciais, os arranjos produtivos locais, que já estão dando certo no estado do Piauí. De acordo com a sua potencialidade, nós vamos potencializar mais ainda, gerando mais emprego, mais renda, com apoio aos agricultores familiares, organizados em associações e cooperativas. O senhor falou em território piauiense. Quais são os municípios contemplados com esse projeto? Serão 37 municípios do estado do Piauí, distribuídos em 13 polos. Os polos são aqueles onde tem, do Instituto Federal do Piauí, onde tem IFPE, que tem o curso de agronomia de nível superior, ou técnica agropecuária, agricultura de nível médio, e nos colégios técnicos da Universidade Federal. Então, São Teresina, Campo Maior, Zé de Freitas, Valença, Oeiras, Pio Nono, Paulistana, Bom Jesus, ou seja, no total tem esses 13 polos de um total de 37 municípios. Esse projeto, definitivamente, é muito importante para as associações, as cooperativas, o pequeno agricultor, a agricultura familiar, como a gente já falou agora, mas também muito importante para esses alunos que acabam de sair do Instituto Federal. Qual a importância do trabalho deles? De que forma eles vão assessorar esses pequenos agricultores, essas associações e cooperativas? Isso. O edital vai ser bem claro. Mostrar o seguinte, são os recém-formados, os recém-formados dos últimos dois anos, que vão ser selecionados, ter um edital, e eles vão ser acompanhados por um professor, que se chama professor orientador, e por um técnico do EMATER. que já dá assistência técnica, já tem a estrutura em cada um desses 37 municípios. Então, cada aluno, cada recém-formado, vai ser um jovem empreendedor para dar assistência a dez empreendimentos agrícolas, de cooperativas ou associações em assentamentos, e que eles poderão também se lançar como próprio empreendedor dele mesmo também, ao dar assistência, ao orientar, sendo orientado por um professor orientador, e também contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do Estado do Piauí, melhorando o IDH de cada um dos municípios. Sr. Francisco, para encerrar, como que se obtém mais informações sobre esse projeto, quem quiser se inscrever, tanto os alunos recém-formados, os futuros empreendedores, quanto as pessoas envolvidas, os agricultores, as cooperativas e associações? Ficarem atentos para o site do Instituto Federal do Estado do Piauí, para o site do EMATER, que vamos lançar o edital no mês de janeiro. Então, no mês de janeiro, vai ser lançado o edital, tanto para a residência profissional agrícola, como para beneficiar as cooperativas, associações e assentamentos dos agricultores familiares do Estado do Piauí. Ok, Sr. Francisco Guedes, muito obrigado. Livio, eu volto com você com essa boa notícia, para os agricultores, a agricultura familiar, associações, e também esses alunos que acabaram de se formar no Instituto Federal do Piauí. Só um investimento de 13 milhões de reais. Olha, investimento de 13 milhões de reais, só colocando mais essa informação. Livio, boa tarde, eu volto com você. Muito obrigado. Ok, Zan, muito obrigado pela sua participação, nosso entrevistado Francisco Guedes, também muito obrigado pela disponibilidade de nos prestar essas informações, informações importantes, que trazem realmente esperança. E, é claro, o subsídio para que os nossos agricultores do Estado do Piauí possam trabalhar. Mais informações sobre esse assunto, você encontra no seu portal. www. metersorrodbia.com www. Brittany Newaxe.com